. 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 Não tem raiva. Mais raiva que a raiva tem hoje, hein? Olha aí. Mais raiva que a mulher vai se sentar amanhã à tarde. Eu vou estar de manhã. Ah, mas tá que aí, se tiver no teu, não passa no teu não, não? Só que eu não coloquei uma foto, porque você foi atrás. Você coloca, filha. Coloca agora. É, abre isso aí e coloca. O que é que era? Quanto ela resolveu? Coloca de gola, filha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.